Pode crer Minha vida foram apenas falhas Não pude salvar o Sandaime, não pude salvar o Minato Não pude salvar o Nagato, o sábio estava errado Eu vou morrer um fracasso afogado no meu passado Não, minha morte não será de um derrotado No meu último suspiro eu deixarei um recado Anotado nas costas de um sapo que irá levá-lo Vou morrer como um ninja que cumpriu seu legado Naruto me desculpe Mas não vou voltar pra dividir esse sorvete com você Tsunade me desculpe Mas nossa última aposta Eu vou te deixar vencer Só não chore por mim, não vou aceitar Se não existir a paz, então eu vou criar Porque a esperança nunca morrerá Enquanto existirem pessoas pra nela acreditar